Boa tarde, estamos aqui hoje para o quarto episódio da Ao Volante Com, uma iniciativa da Barreiros e Vilas, e hoje ao volante vai estar o Hugo Almeida, um ex-internacional português, um futebolista conhecido por todos nós, que agora é treinador de futebol, e o carro a experimentar é este Citroën C4. Hugo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim, boa tarde. Vamos experimentar este no C4? Claro, vamos a isso, vamos a isso. Mas até à cena, vamos embora. Hugo, se já começamos esta conversa, é pela parte mais óbvia. Como é que surgiu a ligação de Barreiros e Vilas, embaixador da marca? Sim, a ligação surgiu de uma parte onde andávamos à procura, isso que eu faço parte de uma associação, de Futebol Trai, onde nós andávamos à procura de patrocinadores para o nosso novo ano. A última direção acabou o mandato e então eu candidatei-me ao Presidente e ganhei também. Não ganhei ninguém para encontrar. Isto é uma maneira um bocadinho de voltar às origens, não é? Exatamente. Boer aqui de voar e ter aqui também um hobbyzinho, não é? Sim, este é basicamente o hobby que eu mais gosto de fazer. Eu costumo dizer que eu nasci com o pé na areia, sempre em criança, as minhas férias eram aqui na areia, a jogar futebol, a jogar futebol. E o Arcos também é uma zona que marca muito, não é? Sim, o Arcos é a terra onde eu nasci, a terra que não troco nada neste mundo. E então foi nesse aspecto que surgiu a ligação com a Citroën, Barreiras e Vilas. E tem corrido bem, a parecia. Sim, tem corrido bem em todos os aspectos. Tem ajudado a Associação, é um dos grandes patrocinadores da Associação e também eu sou embaixador de Barreiras e Vilas aqui nesta zona da Figueiredo de Pima e estou muito contente com a certeza, quer dizer, com orgulho enorme também às pessoas reconhecerem o meu trabalho, trabalho de turismo, não agora porque já estou noutra fase da vida. Vamos falar dessa nova fase, portanto a carreira de futebolista é por todos muito mais conhecida, internacional português, muitos clubes, muitos golos. Como é que foi mudar no balneário de posição? Bem, foi complicado. A decisão de terminar é sempre uma decisão que nunca estás preparado para que isso aconteça. Pensas que consegues sempre jogar mais e mais, mas o corpo vai-te dando sinais que está quase a acabar, ainda mais eu que tenho um bom problema com as minhas costas, com o que fez que eu também terminasse a carreira mais cedo. E agora, como treinador, como é que estás a ser? A experiência está a ser muito boa. Se me perguntasse, há uns anos atrás, se era isto que eu idealizava para o meu futuro, me dizia-te que não, que era maluco, completamente maluco, porque não era de todo a experiência que eu, ou o que eu pensava para o meu futuro ser treinador, mas pronto, ao longo da vida, ao longo dos tempos, vamos nos moldando, os jogadores jovens vão falando, vão pedindo conselhos e tu vais moldando a tua maneira de pensar, vais moldando a tua visão de futuro. E pronto, e acho que quando cheguei, quando vim para Portugal, abri o curso de treinador e eu, por que não, vamos lá tentar, ou vamos lá ver se é mesmo isto que eu queria para mim e até agora estou a adorar a experiência, uma experiência diferente, sendo enquanto como jogador. E estes jogadores mais jovens, veem mais o treinador ou ainda aquela referência que prestia a capitola da Associação Nacional? Não sei, eu espero que vejam os dois, acho que é muito importante e também por isso, esse propósito a que eu quis ser treinador. Acho que é importante para os jovens, neste caso, verem-me como as duas coisas, como treinador e como ex-jogador ou o que eu já fui em Portugal. E as coisas estão a fluir da melhor maneira, estão a fluir como eu quero, porque se formos a ver, há sempre ideias, há sempre maneiras de ver quem passa por elas e tentar dizer aos jovens o que poderão pensar daquilo e daquilo. Às vezes tu usas a ideia, não sei se é verdade, que às vezes, nesta fase inicial, que às vezes é normal o que falar contigo os treinadores seus a pedirem uma outra dica, ou não? Não, é assim, nós vamos, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira, eu tive bastantes treinadores, vais sempre apanhando onde tu te vês, onde o que idealizas para ti, a pessoa, a maneira de treinar, a maneira de ser, tanto o bom como o mal, isso é como tudo. Agora penso que não peço, até porque ainda sou simplesmente um treinador adjunto, o meu objetivozinho é chegar a um treinador principal, mas quero muito beber ainda um pouco do que é a fase de construção de uma equipa, a fase psicológica, acho que aí é das grandes diferenças de um jogador para um treinador. Quais são os próximos passos nesta carreira? Ah não, eu acho que os próximos passos é por tirar o curso, ser treinador, isso sem dúvida alguma, a conseguir... Em que nível, que nível é que já tirou? Estou, tirei o nível 2, e passa, basicamente, o meu futuro passa por isso, eu estou a gostar bastante da experiência, como já disse, e é mais nisso, nesse sentido, agora se vou sair ou se não vou, isso já saiu, com outros 500, como é lógico. Há bocado dizíamos que o futuro, a vida do treinador é um bocadinho ingrata, não é, a certa maneira, comparativamente quando o treinador está preparado para isso, comparativamente quanto o jogador é rico. É assim, preparado nós nunca estamos, é lógico que a vida de treinador é sempre uma vida mais complicada que a do jogador, o treinador tem sempre as malas à porta, nunca está satisfeito, nunca está bem no sítio, porque hoje em dia os clubes não, os clubes querem resultados, não querem com o treinador, não dão muito tempo a um treinador para conseguir os seus objetivos, para conseguir a sua ideia de jogo, a sua filosofia. Isso complica muito a maneira de pensar de um treinador. Agora, nessa parte, acho que desde que se faça o trabalho correto, desde que se faça o que tu pensas, o que tu idealizas, acho que isso é o mais importante para a carreira de treinador, que pode ser curta, que pode ser longa, mas isso, já se sabe, é sempre um risco. É sempre um risco. Estamos aqui a bordo deste Citroën elétrico, isto também é o futuro, digamos assim, estas novas dinâmicas automóveis, esta iniciativa que tem a ver com os 50 anos da Barres e Vila, estamos a fazer esta iniciativa. Qual é a experiência de condução, o que é que podemos dizer sobre este carro? Silencioso, confortável? Sim, isto é muito silencioso, muito confortável, tem umas linhas fantásticas, aqui a Citroën a fazer umas linhas fantásticas, e depois os interiores, a parte da eletrónica, o painel, está muito bem conseguido, é muito confortável de conduzir, não se sente basicamente nada a estrada, onde há uma estrada, onde nós estamos a passar, que por vezes tem altos e baixos, e não se sente muito esses altos e baixos que é que existe na estrada. E o sistema elétrico é o futuro, não é? Sim, pelo menos pelo que nós estamos a passar também, no nosso país, por causa da gasolina, do gás óleo, vai passar muito pela parte elétrica dos carros. Ainda falta carros com muito mais autonomia, nem muitos outros carros têm bastante autonomia, mas até mesmo para o meio ambiente é muito importante não haver tantos fumos e os gases, exatamente, e ser uma coisa mais tranquila, uma coisa que as pessoas consigam desfrutar, porque aqui consegues-te desfrutar e não ouves absolutamente nada. Se desligares o rádio então, a única coisa que ouves é mesmo lá fora, os pássaros que estamos aqui na serra, as árvores a baterem e isso é muito gratuito. Obrigado. 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 Obrigado.